Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Na palavra do dia, acredite em você e não desista. Por diversas vezes desperdiçamos grandes oportunidades por acharmos que não éramos capazes, que aquilo não era para nós ou que não poderíamos ir tão longe. Pois bem, o tempo não para e a vida corre. Não coloque só em suas costas a responsabilidade do que não saiu como o esperado. Não fique pensando que nada dá certo em sua vida. Não perca mais tempo e comece a agir. Só que agora, acreditando mais em você, desafie-se e faça o seu melhor. Revele as suas habilidades, os seus talentos e as suas qualidades e coloque-as em prática. Não tenha medo de tentar e comece. Faça a diferença e dê o seu melhor a partir de agora. Acredite em você, você pode mais, você merece mais. Confie no seu sucesso e não gere dificuldades em seus pensamentos. Não se acomode nas lamentações. Erga-se, confie em sua capacidade e vença o medo de que algo possa dar errado. Porque se você agir, se insistir e não desistir, com fé, tudo pode dar certo. Lembre-se que não há um caminho certo, mas se persistir, a vitória ficará mais perto. Que Deus te abençoe.